Meu Deus, alivie esta minha dor Não deixe ela ir com outro amor Meu caminho é escuro, não sei mais controlar Sou um barco sem rumo, só o Senhor pode ajudar Ai querida, me perdoe mais uma vez Com você, a alegria vai renascer Nas loucuras do amor, vamos viver a paixão Entre abraços e beijos no só coração Nas loucuras do amor, vamos viver a paixão Entre abraços e beijos no só coração Música Meu Deus, alivie esta minha dor Não deixe ela ir com outro amor Meu caminho é escuro, não sei mais controlar Sou um barco sem rumo, só o Senhor pode ajudar Ai querida, me perdoe mais uma vez Com você, a alegria vai renascer Nas loucuras do amor, vamos viver a paixão Entre abraços e beijos no só coração Nas loucuras do amor, vamos viver a paixão Entre abraços e beijos no só coração Música 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 Música